Bem, enquanto nós estamos nos despedindo daquilo que algumas pessoas entendem como sendo um neofascismo, enquanto os americanos se despediram de Trump, também entendido aí como uma espécie de neofascismo, a Itália abre as portas, finalmente, para o verdadeiro, o original neofascismo. Bolsonaro não é um neofascista, ele está muito mais para uma coisa que a gente fala que é o amálgama brasileiro, um pouco fascistoide em termos de moral e bons costumes, um pouco anarcocapitalista no sentido de que as liberdades individuais chegam para ele como sendo uma forma de abolir toda e qualquer regra social e, na prática, um político passageiro. Trump, então, nem se fale. Um homem muito rico, mas que está sempre metido na justiça, um empresário fracassado, que oscila entre essas posições do Bolsonaro, mas que, na prática mesmo, tem Steve Bannon, um articulador que inventou uma ideia, que é a ideia de vamos infestar a imprensa com a nossa merda. Ou seja, vamos fazer confusão, vamos criar o mais que nós pudermos de fake news. O regime da pós-verdade, da gritaria, é que deve valer. Não é isso que o verdadeiro neofascismo defende. Na Itália, agora, o caminho está aberto para esta política de apenas 45 anos, Meloni. Meloni é uma autêntica neofascista. Ela não é fascista, ela é neofascista, verdadeiramente. O que significa isso? Significa uma extrema-direita que não está propondo guerra, uma extrema-direita que não está propondo, necessariamente, militarização, uma extrema-direita que comporta uma mulher no poder. Na verdade, um setor mais conservador da direita, provocado pelo xenofobismo europeu, que ressurgiu, principalmente, a partir dos conflitos árabes, que fizeram com que muita gente da África e do Oriente Médio se deslocasse para a Europa. Criou-se aí uma repulsa ao estrangeiro, típica da Europa. Afinal de contas, não é? Quantas e quantas repulsas ao estrangeiro a Europa teve que criar? Se a gente pensar bem, a Europa é a história da repulsa ao estrangeiro. Quantas levas de povos não entraram na Europa, se fixaram e disseram nós somos os originais e quem vier depois é o estrangeiro. A Itália, principalmente, se pensa berço do Império Romano, do Papado, um lugar que, quando aparece muito estrangeiro, demais, quando ela se torna a porta de entrada, como, de fato, agora ela é, o xenofobismo cresce. Todos os males passam a vir do estranho, do estrangeiro, daqueles que atravessaram o Mediterrâneo e não foram acolhidos pelos outros, foram acolhidos pelos italianos. Chega uma hora que o sentimento de xenofobia se espalha, até mesmo para setores que não têm nada a ver com o fascismo. Aí está o verdadeiro neofascismo, que é o estranhamento para com o outro, o estranhamento para com o estrangeiro. Este é o componente que falta ao Bolsonaro, felizmente, porque nós não temos essa leva de imigração. Já se tentou criar esse tipo de xenofobismo aqui, não pegou. Agora, na Itália, pega. E, portanto, Meloni está chegando próximo do poder. Forma-se aí uma reação ao neoliberalismo. Mas, no passado, também já houve reação a outro tipo de liberalismo. O liberalismo é uma força universalizante. Ele caminha a partir de uma força universalizante, que é o seu próprio dogma. Qual? O do laissez-faire. O livre comércio. E o funcionamento dos estados, como barreiras tênues, que têm que ser diluídas, para que o dinheiro possa circular, sendo ele o elemento universalista. quando nós tivemos o período do welfare state, período de ouro do capitalismo, que vai da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, o mundo todo se tornou americano, pelo menos nas aspirações. mas, na prática, o terceiro mundo e alguns países da Europa, fora o bloco, o antigo bloco socialista, não puderam ter o seu welfare state e o seu industrialismo do tipo americano. Não se desenvolveram igual. A mesma coisa aconteceu para o neoliberalismo. Quando o welfare state, o fordismo, entrou em crise nos anos 70, a moeda deixou de ter lastro, as reformas neoliberais foram implantadas e o capitalismo se tornou muito mais capitalismo financeiro do que capitalismo industrial, também este neoliberalismo foi exportado para o mundo todo. E alguns países o absorveram, outros países não o absorveram e ficaram patinando do mesmo jeito que patinaram ao não absorver o welfare state. Os países centrais sempre tiveram mais facilidade com o capitalismo, com o industrialismo, seja ele o welfare state, seja ele o estado neoliberal. A Itália, a Grécia, foram caindo para o segundo plano, foram ficando mais próximas, entre aspas, daqueles que não acompanharam nenhuma das duas revoluções, como, por exemplo, a América Latina. E aí, o nível de vida cai, as aspirações ficam tênues e o que é pior? Todo mundo começa a achar que a universalização do dinheiro não é uma boa, é apenas uma forma de deteriorar os valores comunitários, os valores da família, da família tradicional e, principalmente, a distorção das tradições. É claro que isso tudo é interpretado de maneira muito vaga, mas é isso que vale. Contra o neoliberalismo, portanto, aparecem aqueles estados que não conseguiram se adaptar a ele, não conseguiram se adaptar totalmente ao universo universalista do neoliberalismo. Aliás, já não tinham conseguido se adaptar ao Fair State. E aí, nós temos quem? Na Hungria, está ali um polo nacionalista, mas é um país pequeno. Na Rússia, há um outro polo nacionalista, e é um país grande. A Itália não é nem grande nem pequena. A Itália é a porta de entrada da Europa para quem vem da África e do Oriente Médio. Esse é o problema. Ela pode nem ser mais nacionalista, mas ela se torna nacionalista à medida que cidades pequenas ou mesmo cidades grandes começam a ter um alvoroço. Veja Roma. Roma é hoje inadministrável. Roma tem tão poucos recursos para ser administrado que ficou sem prefeito. Ninguém queria se candidatar e o povo foi pedir para a ex-prefeita continuar. Porque tem tanto patrimônio histórico e tão poucos recursos para administrar todo o patrimônio histórico que ninguém mais quer ser prefeito de Roma. Você imagina Roma com a chegada de imigrantes. Pense nas cidades pequenas italianas que às vezes têm 50 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil, 70 mil habitantes. essas cidades são assim há mais de um século. De repente ela começa a ver gente de cor diferente, de costume diferente, de dança diferente, de língua diferente, mas não como turista, como gente que veio ali para ficar. Há um incômodo com isso. Renasce uma espécie de comunitarismo depois de nacionalismo. Não à toa os neofascistas dizem claramente, sem vergonha, sem qualquer vergonha de dizer nós somos os herdeiros do Mussolini. Eles não lembram do Mussolini posto de ponta cabeça porque levou a Itália à guerra. Eles lembram do Mussolini nas primeiras fases quando ele deixa de ser um homem de esquerda para se tornar um populista de direita que promete uma Itália grande, uma Itália fomentada através das suas tradições. Meloni é um pouco isso, mas sem o exagero, sem camisa preta, sem estrionismo, é apenas uma reação que é preciso estudar para ver o quanto a Itália vai poder com isso enfrentar as pressões internacionais que vão continuar sendo as pressões pela universalização do capital e pelo capitalismo financeiro. lembre-se que tanto para Meloni quanto para outros, a ideia básica é que e aí entra um xenofobismo e um antissemitismo tipicamente fascista, a ideia básica é que os judeus controlam o sistema financeiro. Jorge Soros é uma articulação entre o capitalismo financeiro e interesses de esquerda, ambos universalizantes e que estariam destruindo as comunidades e o sentimento nacional. Claro, esse é um discurso perigosamente hitleriano, mas também do Mussolini, às vezes do Olavo de Carvalho, tem até cheiro de Ciro Gomes nisso. Muitas vezes a esquerda faz uma crítica do neoliberalismo e se confunde com o nacionalismo fascista por conta disso, por conta dessa ideia de que o capital financeiro destrói todas as fronteiras. O problema todo, gente, o problema todo na Europa não é a questão italiana. O problema todo na Europa é o quanto esta posição na Itália da direita pode fortalecer os nacionalismos do tipo do Putin. E isso porque o Putin inventou de fazer uma opção pela guerra, uma opção que ninguém esperava que fosse retomada. seria interessante, talvez a coisa mais interessante que pudesse acontecer era que essa guerra da Ucrânia acabasse. mas se ela continuar nós podemos ter uma pequena surpresa desagradável é Meloni começando a dizer coisas contrárias do que ela disse até agora porque até agora ela foi contra a invasão. Mas ela pode começar a se sentir simpática com a ideia de que um Estado nacional russo outro húngaro outro italiano tenha a ver com a realidade. Não tem. Não tem mesmo. A luta desses nacionalismos contra o neoliberalismo é uma luta perdida. No entanto se isso se transformar de novo em guerra esta luta perdida não vai ser uma luta perdida vai ser a ideia do planeta Terra perdido. Diferentemente das outras duas últimas guerras uma terceira não seria travada ela simplesmente começaria e no dia seguinte nós não teríamos mais a Terra. é preciso saber até que ponto os italianos estão conscientes disso porque se eles não estiverem Meloni pode ser a mulher no governo e muita gente por conta do nosso patriarcalismo talvez machismo acredita que o fim do mundo será arregrado por uma mulher o diabo também acredita nisso dá o like passa o vídeo para frente não se esqueça de fazer um comentário fixo daqui a pouco a gente volta a gente volta a gente volta